Fatalidade na região de Caratinga, um homem morreu afogado depois de uma brincadeira de aposta em atravessar uma represa. Olha só, olha só, a gente já viu muitos casos assim. O corpo da vítima desapareceu nas águas e foi encontrado no distrito de Santa Luzia. Miguel Brás, ao vivo, tem os detalhes desse caso. Miguel, uma brincadeira, pessoas se divertindo nas águas dessa represa e infelizmente a gente não sabe, a gente não tem bola de cristal, não sabe o que vai acontecer. A pessoa fala assim, eu sei nadar, deixa comigo, confia, mas infelizmente a fatalidade aconteceu. Exatamente, Saulo, e segundo o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, esta aposta consistiria no valor de 100 reais. A informação também é de que Nailton José Dias, de 42 anos, era uma pessoa bastante conhecida justamente por saber nadar. São informações que constam no relatório policial, mas é o seguinte, a corporação informou que ele estava no distrito de Santa Luzia com alguns parentes, com alguns amigos, alguns conhecidos, participando de uma confraternização. Uma testemunha ainda contou para os militares do Corpo de Bombeiros que uma pessoa fez para ele esta aposta de atravessar a Lagoa Anado, concorrendo aí, valor de 100 reais. Só que a informação também é de que essas pessoas, algumas pessoas, entre elas a vítima, fazia o uso de bebidas alcoólicas. Então, a vítima aceitou esta aposta, entrou na água, mas desapareceu. No entanto, a corporação foi acionada, os militares do Corpo de Bombeiros compareceram ao local e o trabalho durou cerca de duas horas. Conforme informações, o Corpo de Nailton foi encontrado a pelo menos 5 metros de profundidade. A perícia da Polícia Civil fez todos os trabalhos e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal, no município de Caratinga. Esta fatalidade foi registrada no último fim de semana no distrito de Santa Luzia. É, Miguel. Obrigado. Você viu aí o Miguel falando com base no boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros? A pessoa foi entrar na água e antes, segundo o boletim de ocorrência, ingeriu bebida alcoólica. O que os militares não aconselham? O que os militares reprovam? Você entrar na água, ingerir bebida alcoólica e entrar na água? Você encher a barriga e entrar na água? A pessoa pode passar mal. A pessoa pode... Mostra a sua barriga aqui. Essa barrigona sua aí. A pessoa entrar na água de barriga cheia, ela passa mal. Passa mal. E aí aconteceu essa fatalidade. Um grupo de amigos se divertindo nas águas dessa represa. Um apostou com o outro. Se você chegar do outro lado, quem chegar do outro lado ganha 100 reais. E a vítima aí, infelizmente, não conseguiu atravessar. Deve ter perdido as forças ao atravessar. Deve ter engolido água, afundou e não foi visto mais. Mesmo para quem sabe nadar, mesmo para quem sabe nadar, a pessoa tem que ter uma autocrítica. Será que eu vou conseguir nadar nesse trecho aqui? Porque até para quem sabe nadar é perigoso, imagina para quem não sabe.